Salvador, a primeira capital do Brasil, a cidade mostra uma mistura de raças, culturas, credos e sabores. É com essa mistura de portugueses, indígenas, africanos e muito calor humano que vai acontecer a Copa de 2014. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Salvador foi confirmada como anfitriã de três partidas da Copa das Confederações de 2013. Um verdadeiro pré-aquecimento para os seis jogos da Copa do Mundo de 2014 previstos para a cidade. Em 2014, o coração da Copa na Bahia vai bater mais forte aqui, na Arena Fonte Nova. Novinha mesmo, já que o estádio anterior precisou ser implodido em 2010, por ter a estrutura comprometida. Lembranças daquele espaço apenas em fotos históricas, nos painéis do Centro de Visitação da Futura Arena. Com a maquete e vídeos, o público começa a entender como será este lugar, que preserva o formato original de ferradura, com abertura para o dique do Tororó. Outros cenários simulam a visão que o torcedor vai ter do campo. Tudo guiado pelas instrutoras, que sabem, na ponta da língua, falar de futuro e do passado dessa área. Então, galerinha, Arena Fonte Nova. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a Fonte Nova tinha um anel de arquibancada, depois construiu o outro 20 anos depois? Então, a Arena vai ter três anéis de arquibancada. Muitos desses alunos do Ensino Público de Salvador, que visitam o espaço interativo, nunca estiveram no antigo estádio. Em grupo, ouvem atentos às explicações, que sonham com as glórias na nova Arena da Bahia, principalmente na Copa do Mundo de 2014. Eu quero ver a gente jogando no novo aqui, Brasil, Argentina, esse estúdio aí, o Bahia ganhando de novo, levantar o título aqui na Fonte Nova. Não tem mais brigas com o que acontece de antes, né? E não destruir o que é nosso. Nos campos, a habitual rivalidade do Bavi, como é conhecido o clássico disputado entre os times Bahia e Vitória, vai ser pequena para este projeto, que vai custar cerca de 591 milhões de reais. Do total, mais de 320 milhões de reais serão investidos pelo governo federal. O que há meses eram vigas, lajos e pilares, tem se transformado no estádio com capacidade para 50 mil torcedores. Os assentos, todos cobertos, estão distribuídos em três níveis de arquibancadas, com visão total do campo. E vem muito mais por aí. Temos áreas de quiosques, alimentação, restaurantes. Temos áreas que podem ser exploradas como salões de convenção ou até para eventos de toda a natureza. Mas este não é apenas um projeto bonito e moderno. O novo estádio vai ser também sustentável. O telhado, por exemplo, tem estrutura para captar a água da chuva, que vai ser armazenada neste grande reservatório de concreto, com capacidade de 698 mil litros. A estimativa é que, por ano, sejam captados 37 mil metros cúbicos de água pluvial com este sistema, o que vai representar uma economia de 72% em períodos de chuva e 24% na seca. Reutimização é mesmo a palavra de ordem na Arena Fonte Nova. Tudo se transforma. No canteiro de obras, nem sinal das 77 mil toneladas de concreto. Resultado da demolição do antigo estádio. O material foi 100% reaproveitado na própria obra e em outras de infraestrutura de Salvador e região metropolitana. Uniformes desgastados e o óleo de cozinha, que prepara a comida dos empregados, estão também na política de sustentabilidade. Todo uniforme em desuso, os uniformes que os colaboradores trocam, eles também servem de matéria-prima, de insumo, para a gente fazer eco-bags, sacolas ecológicas e até vestuário. Hoje também a gente está fazendo com esse uniforme em desuso do colaborador da Arena Fonte Nova. A Arena Fonte Nova, que hoje está tomada por essas máquinas, logo em 2013 vai receber os jogos de futebol da primeira e também da segunda fase da Copa das Confederações. Justamente um ano antes da realização da Copa do Mundo de 2014. Mas todo esse espaço tem a função multiuso. Aqui vão ocorrer shows, atividades culturais e também reuniões. O projeto da Arena já contempla um espaço para montagem de palcos. Cerca de 3 mil funcionários trabalham nesta obra, que vai ser entregue à população no primeiro semestre de 2013. Entre eles, Lucimar, conhecida como Flor, ajuda a erguer a Arena Fonte Nova. Esta baiana de 42 anos foi a primeira mulher operária a ser contratada aqui, desde o trabalho de demolição. Na construção civil desde 1999, Flor quer crescer ainda mais. Para mim é uma história muito linda. De todas as obras que eu trabalhei, essa aqui está na história, está dentro do meu coração. Quando eu passar lá fora ou quando eu estiver aqui assistindo o jogo, eu vou estar sempre com a emoção de estar trabalhando aqui. E a emoção que eu tenho hoje vai ser a minha vida toda. E saber que eu ajudei a construir a nova Arena Fonte Nova. Em Salvador, projetos de assistência social têm ajudado trabalhadores da Arena Fonte Nova e também a comunidade que vive em torno do estádio. Parte dos 30 mil metros cúbicos de concreto do antigo estádio Arena Fonte Nova, demolido em 2010, hoje é vendido nestas caixinhas de acrílico, a 35 reais cada. A oportunidade de guardar a pequena lembrança deste espaço, onde já jogaram famosos como Pelé e Dadá Maravilha, representa também geração de renda para obras sociais Irmã Dulce, em Salvador. Dois mil souvenirs foram doados à instituição para a venda e arrecadação de recursos. A construção do novo estádio também deu dignidade a pessoas que viviam em situação de rua, em bairros de Salvador. Gente que antes do projeto não tinha teto, nem perspectiva de arrumar um emprego. E a vida mudou, desde que alguns foram capacitados e começaram a trabalhar na obra. O que mudou foi qualifica a Bahia, porque eu acho que a parceria me deu uma oportunidade de entender que juntos podemos conseguir entrar numa sociedade limpa, aprender. Quando eu pego o ônibus e vou para casa, eu vejo que todo mundo levanta dentro do ônibus, a primeira coisa que faz é olhar para lá, para o lado de cá. Isso vai pertencer a gente e ao mundo inteiro fazer isso. Isso aqui vai ter uma vida imensa. Fazer parte disso aqui é um orgulho imenso. Outra ação de responsabilidade social da Arena Fonte Nova dá utilidade aos uniformes velhos dos funcionários que trabalham na obra. O que seria descartado após três meses de uso é doado ao projeto Axé, com sede no Pelourinho. Nesta loja da entidade, são comercializados produtos fabricados a partir das roupas de cor cinza e gasta. As peças remodeladas ganharam adereços. Dessa pequena coleção sem pretensão, hoje esses produtos representam 60% da venda da loja, que é um espaço coletivo, onde aqui também estão outros designers, outros estilistas. E toda a renda da loja, depois de pagar os custos, é revestida para a instituição. Projeto Axé. Bolsas, vestidos, necessaires, jogos americanos, porta-vinho, entre outros. A linha de produção, a partir dos uniformes da Arena Fonte Nova, tem mais de 20 itens. Todos estampados na oficina própria do Projeto Axé. Aqui não tinha nada, não tinha profissão. Hoje eu tenho isso. E é bom ver as pessoas, às vezes, comentando. Passa na rua, a pessoa comenta. Ah, o rapaz do Projeto Axé, aquele rapaz é aquele que está na televisão, aquele rapaz que faz aquilo, aquele que trabalha com os meninos. É muito gratificante para mim. Porque é um trabalho que não é só meu, mas é, mexe com todo mundo no Projeto Axé. Menino, menina. A tendência da gente aqui na Bahia é isso. Eles lá foram ver como é a Bahia aqui. E cada dia melhorando, cada vez melhor. Você sente orgulho? Com certeza, eu sou baiano, como eu consigo. A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo, da FIFA Brasil 2014, tem trabalhado para que experiências com repercussão social se multipliquem na Bahia. A intenção é que o evento esportivo deixe um legado para a população. De nada adiantaria todo esse investimento altíssimo que o Estado tem feito, que o governo federal tem feito, se não ficassem legados para a Bahia e para a população. Depois do tecido estampado aqui no Projeto Axé, a serigrafia vai passar por um processo de secagem, com o ar quente que sai desta tubulação. E o que um dia já foi uniforme de funcionários, agora vai virar peças de roupas e objetos, que vão ser vendidos na loja que fica aqui embaixo, no Pelourinho, para gerar emprego e renda e ainda divulgar a cultura baiana. Falar da Bahia sem falar da culinária é impossível. É ela também uma das expressões mais autênticas da identidade e da cultura do povo baiano, que se destaca pela grande variedade e pela influência africana. Deu fome? O Tabuleiro da Baiana, Ana Cássia, no farol da Barra, resolve a questão com os quitutes mais populares de Salvador. Aqui, a variedade salta aos olhos e o cheiro que vem da panela abre o apetite. Bolinhos de estudante de tapioca, cocadas, sem esquecer do abará enrolado na folha de bananeira E claro, do acarajé, o preferido da clientela Os pedidos são tantos que as baianas perdem a conta de quantos acarajés são vendidos em um dia de trabalho Afinal, poucos resistem ao sabor autêntico dessa massa, feita de feijão fradinho Limpo, moído e frito, no tacho com azeite de dendê, bem quente Já a cebola ralada, o camarão seco e a tradicional pimenta malagueta são adicionados ao gosto de cada cliente O que ele quiser põe, e a pimenta também é opcional, é tudo opcional, só põe o que gosta Mas essas mulheres que se dedicam a preparar as iguarias têm um papel muito maior que o de vendedoras A profissão de baiana do acarajé divulga também as tradições culinárias de origem africana E a Anacássia leva a sério o ofício herdado da bisavó Vaidosa, usa brincos, maquiagem bem colorida e na cabeça para enfeitar o torso Típico do candomblé e da umbanda A gente usa o traje africano, que o acarajé é uma comida africana Aí a gente usa o traje africano, mas não deixamos de ser baiana Apesar de representar a identidade da Bahia, Cássia não está presa à tradição Quer se atualizar Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, permanentemente faz cursos para oferecer serviços e produtos com mais qualidade Se prepara bem para aumentar a competitividade do negócio A gente perdia muita mercadoria, porque a gente não sabia como conservar Agora a gente sabe como conservar Aí a gente passa por nutricionista, tudinho Vem num tabuleiro e sempre tem O pessoal da UFBA que vem, recolhe azeite, recolhe batapá, recolhe tudo E faz as pesquisas pela vigilância sanitária E depois vai vir um curso pelo SEBRAE de inglês Que aí eu já vou participar também O curso é um dos oferecidos pelo programa Oportunidades Copa 2014 do SEBRAE O governo estadual também quer valorizar os sabores da Bahia Com a criação de roteiros turísticos gastronômicos E com a qualificação de bares e restaurantes No mês de outubro desse ano foi lançado o programa Bahia na Copa e na Cozinha Então é um projeto que vai valorizar a cultura baiana A cultura nordestina Nós vamos ter cursos com gourmets, com chefes famosos Durante esse evento A gente vai mostrar a cultura orgânica, a agricultura familiar A cozinheira mais famosa da Bahia, Dadá, deseja que os turistas do mundo inteiro Conheçam a comida tradicional dessa terra Hoje, dona de dois restaurantes em Salvador A baiana, de riso fácil, torce pelo resgate da culinária Que é a especialidade dela Desde que veio de Sítio do Conde, interior do estado Eu misturo uma coisa de comidas com uma grande energia E sentindo que a comida é aquela comida de histórias Entendeu? A comida não é aquela comida artificial Então aqui a comida é com ritual É com história de vida O bairro do Candeal ganhou fama com os ensaios do grupo Timbalada Junto com o ritmo, veio desenvolvimento socioeconômico, cultura E mais uma atração para a Copa de 2014 O bairro do Candeal de Brota, Salvador É também lugar de contrastes Grandes prédios de classe média estão a poucos metros de casas de famílias de baixa renda Localizadas na parte chamada de Candeal Pequeno Mas a meninada que brinca nas ruas não pensa em desigualdade Quer apenas jogar bola e bater latas Se batucar em materiais reciclados é brincadeira divertida para essa turma Tem muita gente que leva a sério o grupo de percussão Criado pela Associação Lactomia de Ação Social É o caso de Jair, principal defensor do trabalho desenvolvido nesta casa desde 1986 Além da música, aulas de canto, dança e informática são oferecidas à comunidade Atividades coordenadas por esse morador do Candeal Que tem transformado sonhos em realidade O desenvolvimento acaba sendo pessoal Para quem participa Porque acaba transformando um pouco a filosofia de vida de cada um E isso vai contaminando o outro Mudanças vai vir no melhoramento escolar, na família Sentindo um pouquinho do envolvimento do filho Na responsabilidade doméstica com as escolas Com a vida pessoal de cada um O Candeal já é conhecido pela musicalidade dos grupos de percussão E pelas religiões de matrizes africanas Como o candomblé e a umbanda E um projeto que é incentivar o turismo nesta região Durante a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações em 2013 Para mostrar que o Candeal, Salvador e a Bahia tem muito mais do que futebol Desde que a cidade de Salvador foi anunciada como sede dos dois eventos esportivos O Candeal tem despertado interesse internacional O governo da Espanha, por exemplo, tem investido em projetos socioeducativos Aqui no Lactomia E quem visitar o bairro vai conhecer a força da mobilização social E os valores culturais dessa gente Minha expectativa é de que durante a Copa das Confederações, já em 2013 E durante a Copa do Mundo em 2014 Os turistas possam vir ao Candeal Possam ficar aqui hospedados, inclusive Possam comer aqui Enfim, possam interagir com a comunidade do Candeal Creio que a Copa das Confederações vai dar uma demonstração De que nós estamos quase prontos para a Copa E vamos chegar na Copa prontos E eu tenho uma expectativa particular com relação à Copa das Confederações Que é a quantidade de pessoas do Brasil Que vão participar dos jogos da Copa das Confederações Dos brasileiros que vão se deslocar De Fortaleza para Recife De Recife para o Rio de Janeiro, etc Durante o período da Copa das Confederações Ela não deverá atrair muitos estrangeiros Mas vai ser um grande teste para saber O potencial de atrair brasileiros Para esses jogos que vão ocorrer durante a Copa das Confederações A cidade de Salvador tem um embaixador oficial para a Copa de 2014 É o grupo Olodum, conhecido pelo som dos tambores O grupo tem 33 anos de história com a música e a responsabilidade social O Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado É um dos principais cartões postais de Salvador Quem pisa no calçamento irregular deste local Sente a vibração Seja na roda da saia Farta da Baiana No colorido dos velhos casarios de arquitetura colonial barroca Ou no som dos tambores O bairro do centro histórico da cidade Carinhosamente chamado de Pelô É patrimônio da Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura E atrai turistas do mundo inteiro E quem mais faz ecoar os tambores por aqui É o Olodum, criado em 1979 Como opção para os negros excluídos das festas do Carnaval Atualmente, com 33 anos de história O grupo registra apresentações em 37 países de todos os continentes Mas o grupo de percussão mais famoso do Brasil Não vive apenas de música O Olodum cresceu em número de participantes e responsabilidade social Hoje é também escola para quase 500 crianças e adolescentes Cultura afro, arte e educação para mudar vidas Quem começou no Olodum conhece a força que o grupo tem É uma honra enorme fazer parte e conhecer muito dessa história de 33 anos Uma história não só da música, mas também com esse cunho social O trabalho sociocultural do Olodum é importantíssimo A gente ajudou também a dar esse cunho social para outras pessoas E o seguinte, a responsabilidade a cada dia aumenta, aumenta, aumenta E a gente vai passar E a gente quer deixar um legado para essa galera que está aqui E para a galera futura Por ter a identidade da Bahia na Copa das Confederações 2013 E na Copa do Mundo de 2014 Será a vez do Olodum tocar em casa, na Arena Fonte Nova O grupo foi escolhido também como um dos 11 embaixadores para a Copa do Mundo Que vão ajudar a divulgar a cidade soteropolitana Além de incentivar turistas do mundo inteiro a visitar a Bahia O Olodum quer deixar um legado para quem vive na cidade Esse legado pode ser de dois tipos Primeiro, na construção de espaço multiuso, de cultura, esporte, lazer E na geração de negócios em que os empreendedores negros estão trabalhando Nosso próximo destino é Cuiabá Que vai receber quatro partidas da Copa do Mundo de 2014 A capital do Mato Grosso guarda uma característica ímpar na geografia do país Os três ecossistemas mais importantes e característicos do Brasil A Amazônia, o Pantanal e o Cerrado Uma das marcas do projeto para a Copa é a atenção ao meio ambiente A madeira usada é certificada e os resíduos ganham nova utilidade O que virou entulho foi reciclado e aproveitado no aterro E nas vias de acesso ao estádio e a pontos turísticos Eu conto com a sua companhia aqui na NBR, a TV do Governo Federal E nas vias de acesso ao Brasil E nas vias de acesso ao Brasil